Olá pessoal, boa tarde! Fazendo aí mais um vídeo, na sequência de vídeos aí que eu tenho feito no sábado, à tarde. E o pessoal tem gostado muito, tem me dado um feedback muito interessante aí. Tem mandado algumas sugestões de novos vídeos. E eu estou, então, acatando, eu gosto de fazer o vídeo numa semana que passou muito interessante em relação ao que a pessoa me pediu. Então, o assunto de hoje é swing trading no mini índice e no mini dólar. Ok, pessoal? Quem me acompanha aí já há um tempo, eu tenho um grupo de Skype. E nesse grupo de Skype eu coloco as minhas operações que eu faço diariamente, tanto para day trade quanto para swing trade. E nessa última semana apareceram algumas operações aí de swing trade. E eu achei interessante, então, acatar o pedido de uma das pessoas aí no YouTube, que falou que gostaria que eu fizesse um vídeo em relação a swing trade no mini índice e no mini dólar. Ok? Quem não me conhece ainda, meu nome é Seno. Eu sou um trader de 12 anos de experiência no mercado. E opero basicamente o mini índice e o mini dólar. E 80% aí da minha forma de operar é baseado no método Oliver Vélez, um trader internacional de mais de 30 anos aí de experiência. Ok? Eu sou um dos primeiros alunos do Oliver Vélez aqui no Brasil. Certo? Então, pessoal, o que acontece? Eu vou ensinar algumas coisas para vocês aqui, para vocês bem interessantes, tá? Bem interessantes. Ok? Ok? Quero que vocês, depois desse vídeo também, além dos comentários, tá, pessoal, façam outras sugestões, dicas aí de vídeos para eu fazer. Porque eu estou gostando muito de fazer a tarde aí para vocês no sábado. Pessoal, o que que acontece? Só para começar, swing trade no mini índice e no mini dólar, em nada, não vou dizer em nada, mas não é a mesma coisa que operar swing trade em ações, tá? Inclusive, eu posso falar isso em outro vídeo, swing trade em ações, mas em relação ao mini índice e no mini dólar, não deve-se usar, a maioria dos parâmetros que se usa aqui para o mini índice e para o mini dólar, não se usam em relação às ações, ok? O que que acontece? Eu posso falar para vocês que eu gosto de operar o mini índice e no mini dólar, mas por regiões, no caso do swing trade, não por setups. Por exemplo, pessoal, regiões e conceitos, tá? Para vocês entenderem esse vídeo, vocês também têm que ver outros vídeos, é tudo uma sequência, tá, pessoal, que eu tenho feito aí vídeos de 30 minutos, e hoje vai ser também um vídeo de 30 minutos, para vocês entenderem melhor como é que funciona, ok? Pessoal, tem a ver muito com as localizações e com ondas também. O que que eu vou ensinar para vocês? Veja bem. Aqui, eu estou colocando o IBOV, tá, pessoal, porque é mais fácil, né, porque o IBOV é perpétuo, então é mais fácil do que eu olhar o mini índice, mas serve para o mini índice, tá, pessoal? Serve para o mini índice em relação ao IBOV. Mas vocês podem ver, nós podemos contar aqui, por exemplo, pessoal, olha só, ok? Vamos contar, esquecendo esse candle aqui, esse é o diário do IBOV, tá, pessoal? Esquecendo esse candle verde aqui, nós podemos imaginar que isso aqui tudo é uma onda de baixa, certo? Ok? Todo mundo entendido aí? É como se nós tivéssemos aqui, ó, um candle gigantesco aqui, vermelho, ok? Um candle vermelho gigantesco. Então, é uma onda de queda, certo? Aqui todo mundo está vendo que, vou colocar de verde aqui, ó, houve um repique, ok? Até a média móvel de 200 no diário, que todo mundo sabe que eu uso muito. Então, vamos imaginar esse aqui como um candle verde, certo? Perfeito. Então, vocês viram que uma onda vermelha, uma onda menor verde. Aqui nós temos, novamente, certo? Uma outra onda de queda, ok? Esquece o verdinho no meio, o verdinho no meio é pequeno demais para ser considerado, ok? Então, vamos colocar aqui, vamos riscar isso aqui, como também, como se fosse uma gigantesca barra vermelha, um repique, outra gigantesca barra vermelha inteira, e agora, um repique um pouco maiorzinho, né, pessoal? Um repique verde, certo? Vamos colocar aqui, ó, uma barra verdinha, né, inteira, pegar os dois aqui inteira, certo? Perfeito. Então, veja bem, nós tivemos, vou desenhar aqui ideia azul, nós tivemos uma onda de queda, ok? Segunda, duas ondas de queda, né, segunda onda de queda, perfeito? Primeira onda de queda, segunda onda de queda, ok? Agora, pessoal, o que eu vou falar para vocês, ok? Os melhores, prestem atenção, os melhores swing traders, swing trades, no mini índice, acontecem depois de pelo menos duas ondas de queda, pelo menos, pelo menos duas ondas grandes de queda, tá? Melhor ainda, se nós tivermos uma terceira onda de queda. Normalmente, a terceira onda de queda, depois de duas ondas grandes de queda, a terceira onda de queda, ela é menor. Que nós tivemos aqui, né, pessoal? Esse candle vermelho aqui foi bem grande, bem grande, tá? Bem grande. Não como esses gigantes aqui, mas foi grande, tá? Essa é uma terceira onda pequenininha de queda. Ok? Isso aqui. Uma terceira onda pequenininha de queda. Ou seja, ou seja, não é o dia, né, pessoal? A localização, a região. Essa aqui, pessoal, essa aqui, essa aqui, ó, é a região de Baisão. Ok? Baisão. A cena é muito fácil, né? Você, né, você, é, você tá vendo o gráfico fechado, né? O gráfico tá feito aí pra você, e você tá vendo que ele fez toda essa volta. Swing trade realmente maravilhoso, correto? Sim, correto. Então, pessoal, o que nós podemos ver aqui? Vejam só, vejam bem se eu tenho razão, ok? Vamos contar novamente aqui, pessoal? Vamos contar. Fez topo aqui, certo? Uma onda, uma barra gigantesca vermelha, ok? Beleza, repique. Um repique verde. Certo? De novo, outra barra vermelha. Gigantesca, podemos considerar essa segunda onda, certo, pessoal? Certo? Então, veja bem, o que nós temos aqui? Primeira onda. Certo? Primeira onda. O que nós temos aqui? Segunda onda. Claro, né, pessoal? Existe uma diferença aqui desse tamanho e esse tamanho. Aqui tá muito mais claro. Aqui nem tanto. Mas é uma onda, e aqui é a segunda onda. E aqui, percebam, pessoal, que a Quinta tentou nesse dia fazer uma terceira ondinha menor, como eu já havia explicado aqui, que a terceira onda é sempre menorzinha. Podemos considerar isso? Esse dia aqui, pessoal, podemos considerar? Hein? Certo? Ok? Podemos, né, pessoal? Podemos considerar essa aqui como uma terceira onda? Certo? Pequenininha, mas sim. Ok? Ah, cena! Interessante, então. Eu vou ter que desfazer desse desenho que eu fiz aqui, pessoal, para eu continuar explicando para vocês. Vocês entenderam aqui. Primeira onda de queda, segunda onda de queda, terceira onda de queda. Aqui a primeira onda, segunda onda, terceira onda. Ah, cena! Que interessante, então. Foi por isso... Foi por isso... Eu vou tirar o desenho, tá, pessoal? Foi por isso, então, que não houve uma continuidade. Correto? Foi por isso que não houve uma continuidade. Pelo conceito das três ondas, porque, pelo conceito das três ondas, muitos fundos entram em swing nesses patamares. Então, teve muito fundo que entrou em swing aqui, nessa região. Afinal, fez uma onda, né? Uma onda. Repicou. Segunda onda. E aqui, ó, ele tentou fazer a terceira onda, uma onda imediatamente já está recuperando. Então, aqui houve entrada de força compradora, por causa dessa questão das três ondas que muitos fundos olham dessa forma. E eu também opero assim, né, pessoal? O que... Qual que é o detalhe dessa vez, pessoal? O detalhe é... Por isso que vocês precisam dos outros vídeos, tá? O detalhe é que... É sempre interessante, pessoal, você somar dois, no mínimo, dois fatores para você fazer um swing trade. Aqui, como eu mostrei para vocês na figura, não vou repetir, mas estava aqui... São três ondas de queda, né? Aqui nós culminamos, percebemos que aqui era uma buy zone, só que aqui nós tínhamos também, quem viu os outros vídeos lembra, que nós tínhamos um espaço muito grande em relação à média móvel de 200 no diário. Eu expliquei no outro vídeo que esse afastamento, os preços tendem a querer buscar ela novamente. Não quer dizer que eles vão fazer, mas se ela fica muito afastada, há uma certa força de atração da média móvel, que é chamada de média móvel mãe, que é média móvel de 200. Perfeito, pessoal? Então, por exemplo, eu não imaginava que daqui ele conseguia chegar aqui, não. A teoria era essa, certo? Mas aqui, pessoal, aqui você já tem que encerrar o seu swing trade, né? Afinal, você conseguiu aqui também, né, pessoal? Aqui, você comprou aqui mais ou menos, são quatro mil pontos. Um swing trade espetacular. Você não precisa esperar que ele vá, certo? Qual que é o problema daqui, pessoal? O problema daqui é que alguns fundos compraram aqui, por causa das três ondas, mas ele não tem um afastamento muito grande da média móvel de 200. E isso aí gera uma certa, assim, vamos dizer, afugenta, essas três ondas afugentam um pouco os vendedores desse swing trade, que querem ficar vendidos, tá? Por causa dessa localização aqui de três ondas. Mas, não atraem compradores suficientes para poder fazer uma onda de alta forte aqui. Tá bem? Tá, pessoal? Então, ele fica no meio termo. Ele fica no meio termo. Ele não sabe se ele sobe ou se ele cai. Então, o que pode acontecer, inclusive, aí, já falando na próxima semana, na próxima semana, nós podemos ter uma semana aqui, por exemplo, travada aqui. Ele não tem coragem, ninguém tem coragem de abrir venda, mas também ninguém tem coragem de abrir compra pesada para poder subir mais. Ele fica nesse range. Então, esse é o momento que eu falo com os meus alunos, aqui é um swing trade excepcional de ser feito. Aqui, ele é possível, na compra, tá, pessoal? Aqui na compra, aqui na compra. Aqui é possível ser feito na compra, mas não tem a mesma qualidade do que esse swing trade aqui. Esse swing trade aqui tem muito menos qualidade do que esse swing trade aqui. porque aqui você só tem um fator, que são as três ondas de queda. Aqui, além de você ter as três ondas que eu mostrei anteriormente, você tem o afastamento da média móvel de 200. Interessante, Sena. Então, você opera swing trade no mínimo utilizando dois conceitos. Dois conceitos têm que estar relacionados para você entrar no swing trade. Sim, pessoal. Sim. Então, vocês já começam a perceber que para eu entrar no swing trade, seja na venda ou seja na compra, eu tenho que ter pelo menos dois fatores. Ok, pessoal? Pelo menos dois fatores. Ok? A não ser que eu possa também eu ver uma oportunidade sendo um fator, pessoal, na melhor das hipóteses, eu poderia entrar pelas três ondas, eu poderia entrar aqui, certo, pessoal? Eu poderia entrar aqui. Mas, se eu entrasse aqui, eu buscaria um trade curto, no máximo até aqui, pessoal, porque esse trade, esse swing trade não tem qualidade. Esse aqui tem muita qualidade. Então, o swing trade necessita de ter qualidade, de ter que ter dois aspectos. Se tiver dois aspectos, isso é bom, pessoal, para proteger o capital de vocês também. Porque eu vejo muitas pessoas que, às vezes, se empolgam no mercado e entram numa região de pouca qualidade. Então, por exemplo, esse swing trade aqui, nesse momento, tem pouca qualidade. Muito diferente do que esse aqui. Certo? pessoal. Muito diferente do que esse aqui. Ok? Entendido aí esse aspecto, pessoal? Perfeito. Vamos passar em relação ao dólar. Coloquei o dólar perpétuo aqui para vocês, pessoal. Esse aqui é o dólar perpétuo. Ok? Vamos ver, pessoal, o que acontece. Olha só. O dólar tem qualidade para um swing trade no momento. Observem. Ele tem qualidade. Vamos ver uma coisa, pessoal. Olha que interessante. Ele tem o primeiro fator aqui? Tem. Olha a distância que ele está da média móvel de 200 no diário. Ok? Olha a distância. Então, ele tem o primeiro fator interessante? Tem. Tem o primeiro fator interessante. Vamos ver em relação às ondas agora, pessoal? Vamos lá, em relação às ondas. Certo? Perfeito. Então, vamos aqui. Vocês concordam que essa vermelha serviu de parada nos preços? Ele parou. Esse outro dia fechou verde, mas deu uma queda bem acelerada, bem importante. Então, pessoal, aqui, nós podemos considerar até aqui, um candle verde gigante. Certo? Perfeito. Aqui, houve uma queda. Um outro candle vermelho inteiro. Aqui, nós vamos para esse candle aqui, o outro não teve continuação, né? Então, não considera. Esse também não teve continuação. Certo? Então, nós estamos aqui numa segunda onda de alta grande. Então, olha só. Primeira onda. Primeira onda. Segunda onda. Perfeito, pessoal? primeira onda, segunda onda. Por esses conceitos que eu ensinei para vocês, nós devemos ter o quê, pessoal? Nós devemos ter uma terceira, né? Pequena. Uma terceira pequena. Que pode ser até assim, né? Esse pedacinho aqui, né, pessoal? o dólar, o dólar, o dólar, então, está com a cara de um swing trade muito interessante para a venda, né, pessoal? Muito interessante para a venda. Essa região aqui, ok? Essa região é extremamente interessante para a venda. Por quê? Por quê? Porque nessa região nós estaremos formando, nós vamos formar uma terceira ondinha que deve ser curta, certo? E nós temos também o outro fator que é a distância monstruosa da média móvel e do 200. Aqui, né? A média móvel é o mãe. 200. Certo, pessoal? Então, nós temos um fator muito interessante para a swing trade. Nós temos aí dois fatores. Dois fatores que me incentivam a nesse patamar aí que está a seta, me incentivam a entrar para um swing trade na venda do mini dólar. Ok, pessoal? Porque, afinal, são dois fatores de respeito para você entender e operar o mercado. Obviamente, né, pessoal? Obviamente, eu não espero, eu não espero que depois de ser gerado o sinal aqui, eu faça um swing trade e vem o objetivo seja aqui na média móvel 200, de forma alguma, pessoal. Só que ele está tão afastado da média móvel 200 que uma queda aqui de uns 50, 100 pontos no dólar é sensacional. É sensacional. Dá muito dinheiro, pessoal. Dá muito dinheiro. dinheiro. Só que você tem que estar preparado, você tem que estar preparado para fazer, confiante no método que você opera, no conceito que você opera, para você poder fazer esse tipo de operação. Se não, eu falo com meus alunos, se não, você não faz. Porque todo mundo está falando que o dólar vai a patamares estratosféricos e, sinceramente, eu também tenho essa visão, não é à toa que eu falei com os meus alunos que, desde dezembro, que o dólar no segundo semestre aqui de 2018 estaria em patamares acima de 4,20. Podemos chegar até 4,80, pessoal, principalmente por causa das eleições, dependendo dos candidatos aí, do candidato que for vencer. Mas isso, pessoal, isso não quer dizer que nós não podemos fazer trades aqui. Ele não vai direto até 4,80, pessoal, ele não vai direto, ele faz ondas. E nessas ondas você tira proveito. É assim que se opera. É assim que se opera. Ok, pessoal? É no conceito, é na junção dos conceitos. É na junção dos conceitos. Então, eu opero, como você sabe, eu falei no início do vídeo aí, eu apelo pelo método Oliver. Agora, operar o método Oliver do swing trade no mini índice e no mini dólar não é muito eficaz. aqui no Brasil. Não é muito eficaz. Então, existem outras formas de você poder identificar. Outras formas de você poder identificar. Porém, 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 eu vou colocar uma coisa aqui muito interessante, pessoal, veja bem. Vamos colocar aqui. Vamos colocar essa linha aqui, pessoal, para poder buscar. Em H1. Vai demorar um pouquinho aqui, pessoal. Perfeito? Perfeito. Ó. Pessoal, o que vocês podem fazer para poder identificar no H1, para vocês poderem identificar um possível... Claro que não é ficar olhando no H1 direto, pessoal. Não é ficar olhando no H1 direto. É você. Você já viu as três ondas no diário. Você viu o afastamento da média móvel do 200, ok? E está procurando um gatilho no H1 para entrar. Porque é no H1 que você vê, que você identifica mais gatilhos para você entrar no swing trade. Claro que tem que juntar já o que você já sabe, os conceitos já pré-existentes, pessoal. Então, quais que são os gatilhos, pessoal? Alguns gatilhos. Vou ensinar para vocês. Veja bem. Aí sim envolve o método do Oliver. Olha, os fundos, quando é fundo de mercado, normalmente os fundos acontecem em... com CDBs, pessoal. Os fundos acontecem com CDBs. O que é um CDB? CDB são cinco candles de mesma cor. No mínimo. Vocês viram que aqui eu estou perto do fundo, pessoal. Cinco candles de mesma cor. Veio um outro, inclusive. Ok? Isso é uma característica de fundo. Perfeito? Outra característica do fundo, uma BT muito violenta. Uma BT muito violenta. uma BT e acionamento dela. Muito violenta. Uma BT dessa, nos 60 minutos, tem que prestar atenção. Ok? Tem que prestar atenção. Certo, pessoal? Ok? Então, veja bem. Característica de fundos. CDB no H1, bottom tail no H1. É claro que aqui é um dia anterior, né, pessoal? Aqui é outro dia, aqui deu uma BT. Então, assim, você já está atento na região. Certo? Você está atento na região. Você está de olho nela. Vê um CDB e no outro dia você vê uma BT, você tem que pensar em alguma coisa. Certo? Perfeito? Também, pessoal, se você não comprou aqui ou não comprou aqui, você começa a ver o que nós chamamos de RBTO. O que é uma RBTO? Red bar take out no H1, que também é um indicativo. O que é uma red bar take out? É uma red bar gigante. Olha, é uma é um é um bear gigante e esse bear é logo tomado de green. Vem o green e rompe ele. Na região que você já está olhando, você estava de olho nessa região já há um bom tempo, olha lá. Estava de olho nessa região já há um bom tempo. Você está vendo que todas as tentativas de passar dessa região, elas estão sendo negadas. Isso é outro indicativo de fundo de mercado no H1. Isso é um excelente indicativo de swing trade, pessoal. Swing trade. perfeito, pessoal. Entendido aí? Esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a identificar. São conceitos relativamente simples, pessoal, que eu estou passando para vocês. Tem bastante, tem mais coisas, obviamente, mas com, apesar de ter mais detalhes, pessoal, apesar de ter mais detalhes, que eu vou passando aos poucos, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo. Apesar de ter mais detalhes, pessoal, tudo que eu estou passando aqui para vocês, que eu tenho passado nos últimos vídeos, não só tem, ajuda muito os traders aí. Tem ajudado muito os traders. Porque eu vejo o pessoal às vezes fazendo coisas muito complexas, e coloca linhas assim, aí cruza a linha aqui, tem alunos meus inclusive que brincam que aqui é um, a gente pode brincar que é um jogo da velha, ele vai ver esse vídeo aqui, ele vai rir até que eu falei isso, porque é típico dele falar isso, que é jogo da velha isso aqui. Então, pessoal, então assim, não precisa fazer coisas mirabolantes, não precisa, não precisa fazer coisas mirabolantes. existem, claro que existem técnicas, e essas técnicas que eu passei para vocês não são simples, elas são até sofisticadas, mas é possível aí você com tudo isso que eu passei aqui, vocês terem um excelente aproveitamento. Ok, pessoal? Então, esse é mais um vídeo que eu passei aqui para vocês. Novamente, eu tenho as últimas três vagas disponíveis para o grupo, depois de encerrado essas três vagas, eu estou fechando o grupo, eu só deixarei entrar novamente no grupo, quem, se tiver alguém que sair, por algum motivo pessoal, aí eu vou deixar novos integrantes. Então, quem tiver interesse, me procura no SenaTrader77 no Skype, que eu coloco gratuitamente aí no grupo, onde eu passo as minhas operações durante o pregão ao vivo. Ok, pessoal? Abraço, então, para vocês, um ótimo sábado, um bom final de semana e segunda-feira para todo mundo do grupo, eu estou lá. Abraços!